Apoio 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 Mas antes disso eu queria que você tocasse Impressões Seresteiras de Vila Loures Não gosto de ser mandada mas vou tocar Será que o pessoal... O fio atrapalha sim é... Apoio 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E VOCÊ FOI A PARIS LÓGO EU FUI A PARIS COM 13 ANOS ENTREI NO CONSERVATÓRIO TIREI O PRIMEIRO DEPOIS DE 8 MESES CURSANDO O CONSERVATÓRIO E AI QUE EU CONHECI GABRIEL FORRÉ QUE ME MANDOU CHAMAR UM BELO DIA EU ESTAVA HÁ 4 MESES NO CONSERVATÓRIO UM BELO DIA VEI O CONTINUO E DIZO O DIRETOR CHAMA LA PETITE BRASILIANA EU LEVEI UM DESSE SUSTO PENSEI DEUS SABE O QUE AINDA TEREI FEITO QUE ERA LEVADÍSIMO AINDA SOU MAS EU FUI TREMENDO COM AQUELE QUE TINHA O CABELO COMPRIDO ATIE ERA UMA MADALENA AINDA NÃO ARREPENDIDA E CHEGUEI ALI E ENTREI BATI COM TIMIDEZ BATI COM TIMIDEZ E ELE ME... EU VIO VAGAMENTE ENTREI E ENTREI ASSIM DE SOSLAIO COM PAVOR DE SER POSTA FORA EU TINHA MEDO QUE ELE ME MANDASSE CHAMAR PARA ME MANDAR FORA E POR FORA DO CONSERVATÓRIO MAS NÃO ERA SIMPLESMENTE PARA ME OUVIR TOCAR PIANO ME PERGUNTOU COMO IAM OS MEUS ESTUDOS EU DISSE QUE IAM MUITO BEM QUE EU ESTUDAVA MUITO QUE ERA MUITO SERIA QUE NÃO ERA VERDADE MAS ESTUDAVA MUITO ESTUDAVA E AÍ ELE ME DIZE ENTÃO ME TOQUE ME POS UMA HORA NO PIANO E SAÍ DE LÁ COM OS BRAÇOS CARREGADOS NÃO DE FLORES MAS COMO HOJE MAS DE MÚSICAS DE FORRÉ E DEPOIS LOGO QUE EU TIVO O PRIMEIRO ELE ME CARREGOU ATRAVÉS A FRANÇA NUMA TOURNE DE CONCERTOS EU TOCANDO A BALADA QUE VÃO OUVIR DEPOIS COM ORQUESTRA NÃO CONTA NÃO CONTA NÃO CONTA AH NÃO POSSO CONTAR AH NÃO ENTÃO NÃO CONTO MAS SERÁ QUE EU VIM AQUI EU TENHO A IMPRESSÃO QUE EU VIM AQUI PARA ABEDECER AO ISAQUE ISAQUE ABEDECER AO ISAQUE ABEDECER AO ISAQUE ABEDECER AO SCRIPT QUE QUE É A MADALENA A GENTE ESTUDOU O SCRIPT A TARDE TODA ELA TÁ TÁ IMPROVISANDO NÃO PODE NÃO VOCÊ QUE ESTUDOU EU NÃO ESTUDEI NADA ENTÃO AGORA A VEZ VOCÊ TOCAR JESUS A ALEGRIA DOS HOMES AGORA ME CONCENTRAR PARA TOCAR UMA OBRA DESSAS QUE É TOCADA POR AI PARA QUE BANHA NÃO SEI DE QUE O PIOR O PIOR NO CASO É QUE INFELIZMENTE E VOCÊ FEZ MUITO BEM DE ME PEDIR TOCAR DISSE PORQUE VOU PODER ENFIM DIZER AOS QUE OUVEM NA TELEVISÃO COM ESSE RECLAME DE BANHA NÃO SEI DE QUE VOU PODER DIZER QUE A OBRA É DE JOÃO SEBASTIÃO BART UMA SALVA DE PORAS PARA JOÃO SEBASTIÃO BART EU FAÇO EU JOGO ISTO COMO SE FOSSE UM ESCAPE NÃO? É 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 Amém. 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 Malarena, você reside em Paris, capital da moda? Me faça um depoimento confidencial. A mulher brasileira é elegante? A mulher brasileira é pra frente? A moda brasileira é quente? Como em todos os países, há de tudo. Há mulheres muito elegantes, menos elegantes e não elegantes. Em todos os países é igual. Nem todos podem ser elegantes. Mas a mulher brasileira tem um instinto, um gosto. Um gosto muito requintado. Instintivo. O seguinte, ela sabe se vestir quando pode. Tá vendo? Pois é. Tá vendo só? Tá vendo só? Depoimento da catedrática da moda, hein? Foi a brasileira que foi lá em Paris, ditou o negócio e todo mundo obedeceu, não é isso, Malarena? E agora uma coisa, olha. Atenção rapazes. Atenção. O que você acha do homem brasileiro? Olhai o nosso regente. Estadurei da minha resposta. Madalena, Natalia Ferro, nós poderíamos passar o programa todo aqui nesse bate-papo, mas infelizmente nós precisamos dar sequência ao script. Tá claro. Então, eu vou te pedir que você toque para nós, para encerrar sua parte de recital, A Dança da Vida Breve, de Manuel Deligne. Não estou nada do Estúdio Chopin, não. Não, não já tenho. Não dá tempo. Bom. Não, não é que eu faço a questão. Bom, se você preferir, você pode trocar. Não, não, não. Então, A Dança da Vida Breve, de Fábio. Clare Deligne, vem daqui a pouco. Há uma interrupção? O senhor aqui pediu Clare Deligne, mas... Ah, mas já vai vir, depois vai vir. O senhor está antecipando sobre o script. A Dança da Vida Breve, de Fábio. A Dança da Vida Breve, de Fábio. A Dança da Vida Breve, de Fábio. A Dança da Vida Breve. A CIDADE NO BRASIL 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 Você já olhou bastante para a Lua? Você contemplou a Lua? Você contemplou a serenidade da Lua? A tranquilidade que representa a Lua? Que paira sobre nós? Não bastante, talvez. Eu não tive muita oportunidade. Não tive muita oportunidade de olhar a Lua, mas que delícia. Que amor. Que amor. Ele é muito grande. Você está vendo? As oportunidades nós temos que criá-las. Você devia, tocando o Claire de Lune, você devia, a primeira coisa era contemplar a Lua. E ver o que ela representa. O que é a Lua? Bom, não quero falar do que acontece quando se vai lá em cima, não é? Falo do que nós vemos aqui. A Lua dá uma impressão de tranquilidade. Às vezes um sorrisinho assim. Não sei o que de sorriso. Mas, em geral, dá uma serenidade total. Porque, conseguinte, uma vez ou outra, você faz um pequeno apressando que não se justifica. Que tira essa tranquilidade. Você vê, você me fez isto. Eu vou te mostrar. Fica ali. Você me fez isto. Depois. Começou a se agitar. Vem cá, deste lado. Se não, eu falo para a parede e não para o público e para você. Você não deve se agitar. Tem que ficar completamente fosco. Um pouco fosco, como sonoridade. E meditativo. E calmo, sereno. Sempre na mesma tranquilidade. Faça isso já. É preciso que pare uma tranquilidade total. Depois, mais adiante, você vai adiantar, aumentar um pouco o andamento, porque o autor marcou. Primeira coisa, fazer o que o autor marca. Muito importante. Nunca esqueça isso na sua vida. A primeira das coisas é o que está escrito. Vai lá, meu bem. Agora, antes disso, eu quero dizer que uma coisa que gostei, da qual gostei muitíssimo, é você tocar isso sem comer tempos. Estamos habituados a ouvir. De qualquer jeito, não é? E você tocou perfeitamente no andamento. Vai. Isso, diminua agora. Vai fugindo. Isso, muito bem. Tudo isso, o resto estava muito bem. Agora, cuidado aqui com esse seu pedão. Você deve efetivamente guardá-lo, mas fazer assim uma vibração com os pés, compreendeu? Agora, aqui, eu gostaria isso, você vai fazer muito bem, você vai sentir isso. Este acorde aqui, se você faz, fica uma coisa sem interesse. É, tem que ter um certo impulso. Descobre uma espécie de... Compreendeu? Não, não fazer isso friamente. Mas vamos fazer só isso, é melhor, não é? Bem! Isso, bem! Isso, bem! Bom, agora, no que segue aqui, eu gostaria de ouvir as terças inteiras. Mas eu só ouço a nota superior. É preciso ouvir a terça. Isso! Precisa fazer esse canto. Isso! Bom, estava muito bem, porque estão me chamando atenção sobre a hora. Cada vez que tem as terças, cuidado, atenção, não é? Não correr demais, não animar demais. E aqui, fazer sobressair isso que está marcado pelo autor. Eu não ouvi o adequado que é tão importante. Essa modulação, não passe nunca ao lado das modulações, sem tomar conhecimento. Bom, vamos aplaudir... Aplaudir, Javier. Não dá pra mais, não é? Não dá pra mais. Não dá pra mais. Não dá pra mais. Meu querido, é, exato, diz que não dá pra mais. Infelizmente, infelizmente não dá, não. O programa é muito curto pra tudo que Dona Madalena Talhaferro tem a dizer a todos nós e a todo o Brasil, hein? Há 30 milhões de brasileiros que assistem grande noite. Eu queria pedir a Madalena Talhaferro que encerrasse o nosso programa de hoje. Uma das peças mais lindas do repertório romântico. É a balada de Gabriel Forré. O tal senhor que me mandou chamar. Sobre Forré, Madalena Talhaferro tem alguma coisa a dizer? Bom, o que ele me impediu de dizer agora há pouco, não é? Dizendo que não era a hora de falar. Muitas coisas, eu teria tantas coisas a dizer, mas o que foi interessante é que depois que eu saí do conservatório, ele me levou através da França para tocar num programa só de música dele. Eu tocava sol, ele acompanhava uma cantora, eu tocava a sonata primeira, a sonata piano e violino. E no final, eu tocava balada e ele fazia parte de orquestra no segundo piano. Modestamente, eu acho que isso é uma beleza para uma menina de 14 anos e meio, não é? Foi assim que eu comecei a minha vida artística na Europa. Agora, o que dizer de Forré? Ele tinha uma cabeleira branca extraordinária, um olhar com toda a poesia do mundo. Era uma coisa extraordinária, um sonho. Ele sonhava eternamente. E vão ver, ouvir, ou melhor, vão ouvir nesta balada como ele era sonhador. Tira a mesa. Balada de Gabriel Forré, interpretação de Madalena Talhaferro, piano, acompanhamento da Orquestra Sinfônica Nacional da Rádio Ministério da Educação e Cultura. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?